E só quem teve a honra, o privilégio de dividir a tela com o Marcelo Rezende, aprender com ele, ouvir as correções, é que pode falar nesse momento do que foi essa convivência. Um deles foi o Luiz Bat. O primeiro, talvez, dessa nova formação do Cidade Alerta recebeu um apelido, virou o Menino de Ouro, um nome que hoje você é reconhecido na rua e a todo momento. Você teve um momento muito especial com o Marcelo, antes mesmo dele ter a doença diagnosticada e se afastar da TV. Eu quero dizer que parte de mim está indo embora hoje. Parte de mim está indo embora... É uma... Extremamente difícil, a gente sabe disso. O Bat estava me falando agora há pouco, porque ele fez aniversário no mês de março. É uma pancada. É uma pancada. É uma pancada de 10 anos na minha vida, porque eu perdi meu pai há 10 anos, aí sobre o meu avô, que assumiu o papel de pai. O meu avô foi embora e ele falou assim, meu garoto, não tem por que você ficar triste, não tem por que você ficar chateado. Tem eu. É isso que ele dizia sobre a despedida, então. Ele falava assim, não precisa ficar chateado porque você tem a mim. E ele sempre foi extremamente super protetor. Ele foi uma pessoa que sempre quis cuidar mais da gente do que dele mesmo. Ele queria ver primeiro a gente bem, para depois ele pensar nele. E talvez esse tenha sido um dos erros dele. Porque quando eu ficava doente, era ele que me acudiu. Quando a filha fica doente, era ele que acudia. As ex-mulheres dele, ele que acudia. Só que ele nunca teve... Ele não tinha tempo de parar. E eu falava para ele, Marcelo, pelo amor de Deus, faz um check-up. Você já está com 60 anos, cuida da sua saúde, porque a gente te ama, mas a gente te ama aqui. E ele, meu garoto, quando Deus quiser me levar, eu vou. E eu não vou discutir. Então... Foi a despedida em março. É, meu aniversário foi 12 de março. E várias coisas aconteceram, antes disso, muito curiosas, sabe? Como se fosse uma premonição dele de que algo fosse acontecer. Primeiro, que todas as férias de janeiro, a gente sempre programava algo juntos. Em janeiro, o último especial, eu não pude viajar com ele, infelizmente, porque eu estava à frente do Cidade Alerta. Mas eu participei de ajudá-lo a montar uma viagem com a filha dele, que ele estava super animado. Ele falava da Valentina, filha de 15 anos. Olha, a minha filha, ela gosta de museu. E eu vou levá-la a conhecer os museus da Espanha, os museus da Europa. Era grande alegria dele. E voltando de viagem, um mês antes do meu aniversário, ele começa a falar assim, meu garoto, o seu aniversário, eu quero que você faça a sua festa na minha casa. Aí eu falei assim, mas, Marcelo, tem um corrido, vamos num restaurante, fica mais fácil, fazer bagunça em casa dele. Não, eu quero que você vá na minha casa, que você leve a sua mãe, que eu não conhecia a minha mãe, fui conhecer seis anos depois, só agora. As pessoas que você gosta, eu vou levar as pessoas que eu gosto. E assim fizemos, assim planejamos. Ele, com todo carinho, cozinhou para umas 30 pessoas, recebeu minha família de braços abertos, minha irmã, meu cunhado, minha sobrinha, tiveram a oportunidade de conhecer. Ele foi um cara extremamente generoso. E nesse nosso meio, nesse nosso meio de televisão, é muito difícil. É raro. Então, a partir do momento que eu falei para ele, quando eu fui promovido apresentador do Rio de Janeiro para São Paulo, Marcelo, encontrar uma pessoa do tamanho da sua generosidade, eu quero você para a vida inteira. E eu tenho certeza que, a partir de hoje, ele entra para a eternidade e vai ficar para sempre no meu coração. Não com a memória que eu vi essa semana, mas com as boas lembranças de quem era o Marcelo de verdade. As boas gargalhadas. Obrigado, Bart. Obrigado por falar com a gente e dividir essa história. Uma de várias histórias que passam pela Assembleia Legislativa hoje, durante a despedida, que segue até as duas e meia da tarde, aqui na região do Parque do Ibirapuera, em São Paulo.